Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo estarei mostrando como plantar limão galego. Então acompanhe este vídeo e veja o passo a passo. E desde já eu te convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais vídeos como este. E agora vamos ao vídeo. Olha pessoal, para quem não conhecia, este aqui é o limão galego. Aí para estar germinando a semente deste limão é muito simples. Basta você estar cortando o limão ao meio, retirar todas as sementes, como eu já fiz aqui. Feito isso, você pode deixar estas sementes secarem por dois dias em um local de sombra. Aí passados estes dois dias, você pode estar colocando as sementes para germinar. Pode colocar para germinar em uma garrafa pet, como eu vou fazer aqui, em um pote. É importante que você faça alguns furos para a drenagem do solo. Utilize também uma terra bem fértil, que seja rica em matéria orgânica. Feito isso, o próximo passo é só estar colocando as sementes na garrafa pet ou em outro local onde você irá germinar estas sementes. A quantidade de sementes vai depender da quantidade de mudas que você vai querer estar produzindo. Aqui eu estou colocando poucas sementes para germinar neste local. Aí o próximo passo agora é estar cobrindo estas sementes com um pouco de esterco de gado bem curtido. Aí não é necessário colocar muito esterco, apenas uma camada fina de mais ou menos um centímetro. Aí cobre bem todas as sementes. Aí após fazer isso, é só estar regando uma vez ao dia, deixar em um local que pegue bastante luz solar. Aí passados alguns dias, estas sementes irão germinar e ficarão como estas aqui, que eu estou mostrando. Veja a quantidade de mudas que eu tenho aqui. Quando elas estiverem mais ou menos deste tamanho, aí já é possível estar plantando nos saquinhos. Para plantar nos saquinhos, é o mesmo procedimento. Você escolhe uma terra bem fértil, uma terra que seja rica em matéria orgânica. Por que é importante escolher uma terra de boa qualidade? Porque a planta irá se desenvolver mais rápido. Aí feito esse trabalho de escolher a terra e tudo mais, aí você só está tirando essas mudas de onde foi feita a germinação da semente. É importante retirar essas mudas com bastante cuidado, para não estar danificando muito essas raízes. Veja como saiu com uma grande quantidade de raízes, aí aqui só está colocando no saquinho, só é fazer um pequeno buraco, olha, para colocar a muda, dessa forma aqui que eu estou mostrando. Aí coloca a muda no saquinho, olha, dessa forma. Fixa bem a muda na terra, aí agora é só deixar essa muda em um local, onde ela receba apenas algumas horas de luz solar no período da manhã. Aí você deixa nesse local por três dias. Aí passados esses três dias, aí você pode deixar essa muda em um local, onde ela possa receber uma grande quantidade de luz solar diariamente. Também é importante lembrar, pessoal, que essa muda deve ser regada uma vez ao dia, tendo bastante cuidado para não encharcar o solo. Aí quando essa muda estiver com mais ou menos 30 centímetros, ela já pode estar sendo plantada diretamente no solo. Então, pessoal, eram essas as informações. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!